Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, me mandaram o vídeo mais bombástico que eu já vi na minha vida O cara falou lá na mensagem assim, ó, esse é o vídeo mais bruto que você vai postar no seu canal Falei, ué? Aí eu vi o vídeo e falei, moço do céu, que bagunça Olha aí, ó, não é nem que o trem é muito extraordinário não, mas é porque a vaca é uma vaca endemonhada Vocês vai ver, olha só, ó, já começa a bicha piada Olha aí, ó, já pula pra ela em cima do trem ali, do engatador, do trator Não deram conta da esteira, né? Não deram conta de tirar ela com cavalo nenhum no mundo Dizendo, rapaz, a bicha matou dois cavalos, derrubou pião, virou peteco Teve que tirar assim, ó Olha, rapaz, moço, mas que marcega feia, rapaz, terra preta, 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 de onde que é isso aí, será? Brejão? Moço do céu, a bicha chega e vai babando, rapaz Vocês vê que ela tá viva, não vai dizer que é maus-trato, isso aí é porque é o tipo do manejo Não tinha como retirar ela de lá, beleza? Olha, nossa, a cara da bicha, cara ruim Moço, né, lorão bruto, hein? Isso aí é, o povo chama muito de marroar, marroar do mato É o boi ou a vaca que é criada no mato solto no mundo aí, ó, perdido O cara perde as reis, a fazenda muito grande, as reis some pra dentro do mato e vira isso aí, ó Vira o trem bravo Eu já vi uns trens desse aí, é bruto, menino Isso aí não tem cavalo, não tem laço, não tem pião pra pegar bicho desse aí, não Eu já vi pião batendo em vaca, assim, no coco da vaca, assim, de murro E derrubar a vaca num murro só Mas essas vacas aí o cara não dá conta, não Moço do céu, que mundo, velho, desgovernado, só Cada um que a gente vê nesse mundo Vocês vê, tem trens comungado nesse mundo, vocês duvidam Vocês duvidam do sertão, velho Vídeozinho bem curto hoje, um minuto e pouco só Mas tá bom demais, né não? Já dá pra dar uma divertidinha Pra nós ver uns trens meio doidos no mundo Pra você que quiser Vou dar sempre esse aviso pras pessoas lá no Instagram Pra dar uma trocada de ideia comigo lá Se você quiser conversar comigo ou me mandar um vídeo louco no mundo aí Pra gente postar no canal aqui Só pesquisar no Instagram lá Bruno-Underline ali, né? Bruno-Underline 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 Aí nós conversamos bastante lá, beleza? Quais sempre eu tô por lá Aí tem umas fotografias, nossa Tem uns trens bacanas Nós postamos uns trens Vou ver se eu posto uns trens mais bacanas lá Pra ver se vem mais gente, né? Abração pra vocês Até a próxima Rapaz, mas eu tô abismado com esse trens Que vaca bruta!